Eu te amo, Carla, meu sonho, espirinha do teu Sorriso em meu nomeira, meus dias tá caro No compasso do samba, na brisa do mar Eu te amo, Carla, é onde eu quero estar Teu jeito doce me leva pra lá Ode alto, o beijo, o rio e as estrelas podem dançar O teu calor me faz flutuar Eu te amo, Carla, não vou te deixar Eu te amo, Carla, todo dia vou dizer Nas ondas do teu riso quero mais te conhecer Eu te amo, Carla, teu olhar é meu farol Nos braços de manjar, flutuamos no sol Em cada flor do campo, teu profumo eu vou sentir Nos versos de Vinícius, nossa história vou seguir Eu te amo, Carla, o mundo pode até mudar Mas o nosso amor é um jeito de sonhar Lembranças do nosso verão nos lençóis Na feira de São Cristóvão, comendo cada dia a dois Eu te amo, Carla, vou sempre te encontrar Nas curvas do destino, no brilho desse mar Eu te amo, Carla, todo dia vou dizer Nas ondas do teu riso quero mais te conhecer Eu te amo, Carla, teu olhar é meu farol Nos braços de manjar, flutuamos no sol Flutuamos no sol Eu te amo, Carla, todo dia vou dizer Nas ondas do teu riso quero mais te conhecer Eu te amo, Carla, teu olhar é meu farol Nos braços de manjar, flutuamos no sol Eu te amo, Carla, todo dia vou dizer Nas ondas do teu riso quero mais te conhecer Eu te amo, Carla, teu olhar é meu farol Nos braços de manjar, flutuamos no sol No teu olhar é meu farol No teu olhar é meu farol Em cada flor do campo, teu perfume eu vou sentir Nos versos de Vinícius, nossa história eu vou seguir Nos sequer No teu olhar é meu farol Obrigado.